Música Cê, acende a luz, que eu quero ver gente bonita, acende Não, apaga Pelo amor, é isso Ô, papai, é isso aí Ô, atinhos, por quê? Você não vai apagar a luz, por quê? Poxa, filhos, eu queria ver gente bonita Eu sei também, não há muita gente bonita de papain Está aqui com a gente, eu acho que tem gente bonita De um lado do outro, só gente bonita Com certeza Eu quero ir nesse espaço Põe lá de cá, só gente bonita, bonita Gente bonita Pessoal atrás, velho Ah, o pessoal da Mega Mola, eu tô vendo aqui, lá atrás. Menininho, tá topado, só gente bonita, véi. Olha, eita, o pessoal lá, caraca, bonito, nossa, seu menininho, véi. Menininho do lado de cá, véi. Menininho, menininho. O que foi, colega? Eu também tenho uns rapazes feitos agora, né? O que é isso, mas não tem ninguém ver, o que é isso? Alcina. O que foi? Aqui não tá parecendo um circo, não. Tá parecendo o que? Uma casa de terror. Olha, eita, para com isso. Já aparecem as minhas empáticas. O que foi, Renato, prazer, tá com um moleque enfeitado, né? E aí, filha, está todo bem, hein, certo? Tudo tranquilo. Vamos dar um palco de burinho pra essa galera, eita? Vamos, não, você vai dar uma boa noite. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma boa noite pra esse batê maravilhoso de um batom. Não, senhor, mas não vai, não quero ver, vai. Gente, amiga, mais uma vez, boa noite! 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 Atenção, gente! Quem for moça, levante o braço! Então, dois boletos, presta atenção! Olha, eu acho o seguinte, eu acho que você falou tão rápido e as meninas, a maioria das moças aqui, não entendendo direitinho. Então, repete de novo, forma bem devagarzinho, vem com o passado e todas as moças aqui vão levantar o braço agora. Vai! Devagar! Gente, já sim! Muito bem! Presta atenção! O negócio é sério! Gente, presta atenção! Eu tô falando moça! Mas não precisa ser moça, moça não! Arruda, grá! De quem tá bom, adiante, sério, tá bom? Vamos lá! Atenção, gente! Quem for moça, levante o braço! Vixe que cidade perigosa! Tá no perigo aqui, moça! Mas tem moça, eu tenho certeza que tem muita gente! Os filhos, eu vou dar uma doce pra todo mundo em geral! Pra geral, pra geral! Presta atenção! As moças são as roças! Olha que bacana! Os rapazes os deixam flor! Que bom, rapaz! As velhas são folha seca que o vento já levou! Então, vamos escolher! Oi! E os velhos? Os velhos são um bagaço de viana que a juventa chumou! As moças são as roças! As moças são as roças! É o pai, tá conhecido! Não fui lá no bichê! Vamos deixar isso pra lá! Isso, vamo! você deve ter comprado assim, eu imagino que você deve ter comprado um celular de última geração. O que? Um celular? Mas ele deve comprar um negócio muito melhor que um celular. Ah, melhor que um celular? Melhor que um celular. Por que você que falou? Uma máquina de pegar ladrão. Não entendi. Você deixando comprar um celular para comprar uma máquina de pegar ladrão? Eu disse, eu vou comprar essa máquina que eu vou sair acabando com o ladrão desse Brasil todinho. Ah, você tem que acabar com a roubalheira. Mas está lá na máquina, coloquei lá no centro de São Paulo. Dentro de uma hora, diga quanto padrão eu peguei? Ah, se a sua máquina é boa mesmo... Poupada. São Paulo é grande, é enorme. Deve ter pego pelo menos dois mil ladrões. Quanto? Dois mil. Pegou cinco mil ladrões. Olha que máquina bacana. Dentro de uma hora. Uma hora. Eu trouxe para a Bahia. Trouxe para a Bahia. Coloquei logo o Salvador. A Salvador, na capital. Tem que ter uma hora, diga. Quantos ladrão eu peguei? Salvador ou menos. São Paulo você pegou só mil. Quanto? Mil. Quatro mil ladrões. São Paulo. Eu coloquei em Feira de Santana. Feira de Santana, cidade boa. Gente, tem milagre. Tem milagre. Taquei demais. Mil sim, você coloquei em Feira de Santana. Tem que ter uma hora, diga. Quantos ladrão pegou? Mil. Mil? Mil ladrões em Feira de Santana. Três mil ladrão. Nossa. Eu coloquei aqui um bacana. Pera, pera, pera. Eu não acredito. Você trouxe a máquina para comprar um bacana? Coloquei lá na feira. Dentro de 20 minutos, diga quantos ladrão pegou? Quantos pegou? Roubar a máquina. Não, não. Não, é só que o papel levou do amor. Não é possível. Mas vamos te devolver que a gente mostra. Tem um bacana. Nossa senhora já estava passando e era um brincadeira para nós. Vamos apressar, mas eu te devolvi. Com certeza. E ai, filhos. Tá tudo bem legal? Vamos brincar depois? Não é brincadeira? Não, se a gente não gostar de brincadeira. Porque? Agora coletrinas, qualquer coisa. Você sabe que quando o animal namora, Envolve os animais namora. Quando os 101 humanos namoram. Os animais também namoram. Por exemplo. Por exemplo. O touro O touro O touro O touro e uma vaca Uma vaca eu já sei Uma caga Uma jumenta Uma cavala Uma égua Uma burra Uma caga Caga do macho e caga da fêmea É isso aí mesmo doido Acudia Com o teu Um dia mais, um dia fêmea, presta atenção Agora já sei O galo Chegou a hora da brincadeira O galo e a galinha E nós dois aqui podemos fazer a brincadeira do galo e da galinha Nós dois? Eu e você E eu? A galinha A A o que? A galinha A galinha E tu? O galo E eu? A galinha Vou não A galinha Não vai me dizer que você está com medo de ser uma galinha Eu não estou com medo, não é de ser uma galinha E está com medo de quem então? Você não está indo no supermercado mais não? Fui vários hoje Pronto O que é que é? É 30 ovos por 10 reais Pô meu Deus O que é que tem a ver os 30 ovos por 10 reais? Daqui um dia está 50 ovos por 10 reais Uma galinha que aguente Então você não quer brincar? Eu não quero isso, pode dar outra outra e ela vai brincar dele Olha, é o seguinte Eu quero chamar outra pessoa para brincar comigo Chamar outra? Já você não quis, agora fica quietinho O que foi? Pra você saber que aqui o dono do circo mandou entrar ali só gente bonita Ah, só pode pisar aqui no palco de gente bonita Gente bonita Vou chamar uma pessoa bonita agora para brincar com a gente Chama o rapaz mais bonito do circo Pronto, aparece aí um rapaz bonito aqui do circo Aparece aqui para fazer uma brincadeira aqui Aparece aí O rapaz precisa de entrar gente bonita aqui no palco Muito bem Tá vindo um rapaz bonito, elegante, chavoso Tá vindo Virei 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 Se você é o rapaz mais bonito do circo, o pé nem é o mais feito. Para, para que eu estou subindo o diabo. O mais feito ele também vai fazer o diabo. O diabo é o seguinte. Não liga para ele. Ele está despeitado com você porque eu chamei ele para brincar e ele não quis. Eu chamei que você não vai brincar nos dois agora. Que brincadeira? A brincadeira do velho não vai ganhar ninguém. Eu vou entrar no carro, você vai me dar uma galinha. Vamos lá? Vamos lá? Pronto. Vamos passar nisso agora. Você está fora. Fica quietinho. Pronto. Não acaba a nossa brincadeira. Vamos começar. Vamos começar a brincadeira. Eu e o meu carro, você e o meu carro. Vou nessa. Uhu! Coba né? 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 Que foi que você está achando graça? É, eu sabia que a mulher é fresca e a água. Não é fresca em coisa nenhuma rapaz. Não dá um forte. Coba né? 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 É, eu estou fazendo o papel dela, tá certo. Vi que eu tenho com você. Só mais um ensaio. Só essa vez para a gente começar. Vamos Jó. Coba né? Coba né? Coba né? Coba né? Coba né? Coba né? Bota só um guerreiro. Por quê? Porque o frango de macumba já tem... Parou, senhor! Parou, senhor! Parou, senhor! Você só vai brincando, senhor, senhor! Não vai brincar, deixa eu brincar! Não, você tá querendo bagunçar? Não, se você deixar eu brincar, não vou mais bagunçar! Então tá bom! Promete que não vai bagunçar! Eu prometo que não vou bagunçar! Então tá bom! Eu vou convocar você pra brincar aqui junto com a gente! Vai brincar com a gente! Vai brincar com a gente agora! Eu não sei o quê! Então, a partir de agora, senhor! Você vai ser um pinto pelado! Um pinto pelado! Isso! Desfilar a roupa! Ô, 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 ô! As mulheres, as senhoras, as crianças aí, você é doido! Não, pinto pelado! Pera aí, atenção! Pega lá, não tô confortando aqui, não tem pena! Ah, não tem pena! Não tem pena! Não tem pena, não tem pena, não! Ah, tá certo! Tá bomzinho? Podemos começar? Começa! Então agora você vai ter que falar na língua do pinto! Na língua do pinto! Vai! Vamos lá! Qual galera, galera? Na língua do pinto! Na língua do pinto! Porra lá, burro do pinto! Só um burro, só um pinto! Pinto burro! Pinto burro! É o quê? Pinto burro! Pinto burro! Ih, o outro tem pinto burro agora? Caramba! Você tem que fazer a exploração! O que o pinto faz? Cadê a pintinha? Pra quê? Pra fazer o que o pinto faz! Não é possível! A exploração tem que fazer pio! Pio! Pronto? Pio! Mais grosso! Pio! Mais grosso! Pio! Pode ser mais grosso! Pio! Mais grosso! Pio! Mais grosso! Mais grosso um pouco! Pio! Bate um pouquinho! Pio! Mais! Mus4 Somo! Mais grosso! Então faz mais fininho! Pio! Pio! Mais fininho! Pio! Mais um pouquinho! Pio! Mais um pouquinho! Pio! Bem fininho! Pio! Meu Deus! É possível! Que! Um pinho normal! Pio! Pronto? Agora tá beleza! Agora! Não, vamos começar a brincadeira. Começar a brincadeira. Mas a partir de agora, eu vou ser o galo do seu pai. Tu vai ser o galo do seu pai. O Tiago, a galinha, sua mãe. O Tiago, a galinha, meu. A sua mãe. Meu quê? Sua mãe. Seu desgosto, pai, eu não... Mas desgosto por que, escoleta? É o meu pai de feriado. Para com isso, João. Tem que ter como trovar a mão. Tem, não, não. O senhor conhece. Uma menina aparecendo contigo mesmo. Tá bom, tá bom assim? Tá bom. Agora, de 5 horas da tarde, o galo e a galinha trepa no pulírio. E o pitinho também trepa no cheiro. Não, não, você não. Por que não? Por que não? Porque você é o pinto pelado, não tem pena. O pinto vai ter que comer no chão, no serrinho, no reverto. E olha que chove, meu. É o meu pai de feriado, meu, pelo certo. Meu Deus do céu, eu fui ligado por isso. Vamos fazer o meu equipe, viu? O pinto chama o galinha. Pronto. Mais rápido. Passa a noite rápido. O santo amanhece o dia. Já amanheceu o dia, 5 da manhã. O galo e a galinha já desceram do pulé. E o pinto continua dormindo. É a hora da galinha acordar o pinto. Vai lá. E o pinto não tem que levantar. Comida, mas tem que levantar. Tem que levantar, sim. Tem que levantar, é. É. Hora da comida! Hora da comida! Hora da comida! Hora que o galo agora vai procurar o alimento pra alimentar o seu filho que é pequeno Como? O galo vai ciscar Ciscou, ciscou, encontrou um granzinho de arroz no pico No pico do pintinho E o pico? Ah, depois ela vai procurar Depois tu procura, depois tu come O galo ciscou, ciscou, ciscou e não encontrou um granzinho de macarrão No pico? No pico do pintinho E mãe? Mãe mais tarde do pão Ah, o galo está no terreno úmido Choveu bastante, o terreno tá apanhado No pico encontrou Uma minhoca Uma minhoca bem grande, bem gorda No pico? No pico de manhinha No pico de manhinha Porque o pico não pode comer essas coisas ali Ó, só por causa do colesterol Quer dizer que o pico não come essas coisas? O pico é bom pra dieta Só vai comendo boaxa, creme crack integral Ó, pico é chique Pico de manhinha Pico de manhinha Agora não chega o galo da brincadeira Qual brincadeira? Agora o galo vai saudar a família Vai saudar a família? Vai começar? Pela sua mãe 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 Coitada sua mãe A pichinha agora cheira de sopor Se não Deus vir Quando eu chegar aqui eu vou falar pra ela Ter orrr Mas o picheiro O picheiro ouvindo mais de esse negócio não Euelah chegar pra ele Que o picheiro bigato Que o picheiro bigato Eu não vou brincar mais com você porque você acaba todas as brincadeiras que eu faço. Eu nunca vou deixar brincadeira. Porque você ia correr, você ia acertar com a minha cerveja. Mãe, que a mãe não vai tocar o alto que eu vi, tu pediu que é pequenininho, agora vai acertar. Vamos aplaudir a escolha.